E agora a gente muda de assunto para falar da visita do governador Renato Casagrande na manhã desta terça-feira no município de Boa Esperança. Uma das abordagens do governador é a preocupação com a seca, que tem castigado as regiões Norte, Noroeste e Extremo Norte de Capixaba. Ele afirma que o governo tem investido na construção de barragens. Estamos atentos, a gente está fazendo obras de barragens, estamos entregando equipamento para as prefeituras para fazer poços, a gente está fazendo diversos investimentos para poder ajudar a enfrentar momentos de estiagem como esse. Então, não é fácil, a gente tem a nossa, todos nós temos os nossos prejuízos em época de chuva intensa ou de estiagem muito prolongada. O que nós, governo do estado, os agricultores, as pessoas, os moradores têm que preparar é para a gente enfrentar com menos prejuízo, com menor prejuízo, momentos como esse. Então, o governo está fazendo tantos investimentos em barragens, nessa região mesmo, a gente fez barragem de Pinheiros no passado, barragem de montanha, estamos fazendo agora em Itabaiana uma barragem, temos diversas barragens nessa região, em Mucuricí foi feita uma barragem no passado, então a gente tem diversas barragens, estamos fazendo em Bamburral, em São Mateus, um projeto para uma barragem, estamos construindo uma grande barragem agora em Aracruz, então a gente está fazendo grandes barragens, e temos financiamento também para barragens menores, individuais, para a gente poder incentivar a reservação de água e a gente poder passar por estes momentos de estiagem prolongada. Casagrande disse que não se pode parar obras nos municípios por causa do período eleitoral. Bem, nós não podemos parar o governo no momento pré-eleitoral, então nós estamos aqui porque a parceria que o governo do estado tem com a prefeitura de Boa Esperança, é uma parceria muito forte, parceria nossa com a prefeita Fernanda, parceria forte, veja que hoje a gente está fazendo aqui um investimento, só hoje, de quase 40 milhões de reais, então é um investimento muito grande, aqui em Sobradinho nós estamos agora, nós vamos inaugurar o Revisol, até na divisa com Pinheiros, aqui nós estamos inaugurando o abastecimento de água, um pró-rural abastecimento de água, aqui nós estamos inaugurando, estamos dando ordem de serviço para a drenagem e pavimentação de ruas, então investimentos grandes, inaugurando o Campo Bom de Bola, então só investimento em infraestrutura urbana, infraestrutura rural, na área do esporte, muitos investimentos na área da educação e muitos investimentos na sede do município também, lá em Santo Antônio, aqui em Sobradinho, na sede do município, delegacia da polícia, que nós também estamos dando ordem de serviço, então são obras que a gente está fazendo em Boa Esperança, obras que nós estamos, algumas nós estamos visitando, outras nós estamos inaugurando, mas na maioria é ordem de serviço, para mostrar que a gente vai ter obra aqui por muito tempo ainda, e enquanto eu for governador, nós vamos estar aqui investindo em Boa Esperança, nessa parceria que a gente tem com a Fernanda. Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje, voltamos ao estúdio em Linhares com você, um grande abraço e até amanhã. Obrigado João pelas informações.